Não tem pedido pra vocês, vamos lá Essa música é a calça da barulha Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu paguei um jantar Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu paguei um jantar Eu não me lembro nem do lugar 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 Ela me diz que eu paguei um jantar Ela me diz que eu paguei um jantar Eu não me lembro nem do lugar 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 Obrigado.